Eu vou a Brasília agora ao vivo pra saber como é que está o segundo dia do julgamento que pode terminar com o afastamento do presidente Michel Temer. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando se houve ou não irregularidade na chapa Dilma Temer durante a campanha de 2014. Eduardo Ribeiro tem as informações. Eduardo, hoje já teve troca de farpas, ironia entre ministros. Conta pra gente, atualiza o noticiário. Boa tarde pra você, Edu. Alô, Gotino. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Sabe aquele encontro entre amigos no bar no fim de semana? Pois é, por mais sério que fosse o assunto aqui no Tribunal Superior Eleitoral, durante a manhã de hoje, em quase quatro horas de sessão, às vezes parecia que você estava assistindo a um encontro como esses. Beirava ironia, parecia não ser tanto brincadeira assim. Começou quando o ministro relator do caso, o Herman Benjamin, que está demonstrando claramente que vai votar pela cassação da chapa Dilma e Temer, diz o seguinte, qual ministro deste tribunal se sente tranquilo para votar o assunto, assistindo pela televisão os novos fatos relacionados a delações premiadas do Grupo Odebrecht? Ele foi imediatamente interrompido pelo presidente da corte, o ministro Gilmar Mendes, que também pertence ao Supremo Tribunal Federal, dizendo, senhor relator, então o senhor vai ter que manter esse processo em aberto. Sua missão vai ser provavelmente a de acatar também delações do Grupo JBS e até mesmo a uma futura delação de Antônio Palocci. Foi quando a coisa descampou um pouco para a brincadeira. O fato é que hoje discutia-se a validade das provas. O relator derrubou todas as reclamações das partes. E a partir da sessão de amanhã, que não tem hora para acabar, obviamente começa cedo e vai até o final do dia, vai se discutir o mérito, se os outros ministros acompanharão ou não o voto do relator. Reinaldo Gotil. Obrigado, Eduardo Ribeiro, acompanhando tudo em Brasília. O Jornal da Record vai trazer a cobertura completa sobre a vida política do nosso país. Esse é o Jornalismo da Record mostrando tudo para você.